Olá, hoje nós vamos fazer uma blusinha ou até vestidinho, pode ser feito com esse mesmo modelo, é só mais comprido, para criança. Eu fiz um canelado largo, eu vou deixar na descrição o link do vídeo em que eu mostrei como fazer esse canelado 3x2, que é um canelado largo, possível de se começar com ele na própria máquina. Coloquei 85 pontos, fiz 60 carreiras. Estou começando de cima para baixo, então, essa parte vai ser a palinha do vestidinho ou da blusinha. Ela já vai me dar acabamento para a parte das costas e acabamento para a parte da cava. Então, eu não vou precisar me preocupar em fazer acabamento para as cavas e nem para a parte de cima das costas. Agora, aumentei em cada lado seis agulhas. Então, no total, aumentei para 12 agulhas aqui. Essa vai ser a sainha do nosso vestidinho ou da nossa blusinha. Estou trabalhando com dois fios mesclados na regulagem 7. Vou tecer malha lisa, até 130 carreiras, daí eu meço. 130 carreiras. Agora, vamos medir o comprimento que deu. Sem dar folga de descanso, deu 26 centímetros. Sacudindo, puxando, esticando um pouquinho a malha. Esse é o tipo de trabalho que nós fazemos para medir, né? Eu preciso dar uns repuxões nessa malha, para que ela ou estique o que tem que esticar, ou encolha o que tem que encolher. Essas sacudidelas ajudam bastante. E depois eu meço novamente. Sempre meço no meio do trabalho, não... Agora, ela já foi para 25. Então, ela já encolheu o que tinha que encolher. Eu vou continuar fazendo até 150 carreiras, porque esse é o tamanho pequeno para mim. 150 e uma. Eu preciso deixar o fio pelo lado esquerdo. Venho com o carro, apertando os dois partes. Ele não trabalha sem fio e também não derruba os pontos. Agora, eu vou fazer um remalhado por trás. Faço duas carreiras de remalhado por trás, que é para me dar a barra desse vestidinho ou dessa blusinha. Então, duas carreiras. Faço uma agora, carro malha. Outra carreira de remalhado por trás, carro malha e depois remalho tudo. Esse modelo eu vi no Pinterest. Ele era feito em agulhas à mão. Não era começado dessa forma. Começava por baixo e abria para as duas partes da frente e continuava fazendo inteiriço o ombro. Como para mim aqui fica mais difícil fazer o ombro inteiriço com canelado largo, então, eu optei por fazer em duas, na verdade, três, né? Três partes. As duas frentes em separado das costas. Depois, eu só costuro o ombro em cima e as duas laterais. Mas, é uma inspiração. Eu esqueci de pegar o nome da pessoa que postou. Mas, é um trabalho muito bonito. Tinha vários modelos. E modelos a gente também adapta aqui a nossa realidade. Então, eu não tinha os fios da mesma cor que aparecia lá. Mas, eu tinha em preto e laranja. Então, é esse que eu vou fazer. Esse remolhado por trás me dá uma barra firme que eu não preciso me preocupar com acabamento embaixo. Na frente, a mesma coisa que nós fizemos. Só que aqui, de aumento, eu estou dando oito pontos. Esses oito pontos vão ficar, vão ser preenchidos, né? Achando a laçadinha. Não vai ficar buraquinho aqui. Quanto mais pontos aumentar aqui nessa altura, mais folgadinho ele fica embaixo e mais gracioso fica também. Então, eu coloquei 12 pontos nas costas de aumento. E na frente, uma frente eu fiz com oito, outra frente com oito. Então, eu tenho mais aumentos. Não é um exagero, não vai ficar grande diferença esses quatro ao mais na frente. Mas, ele vai ficar mais franzidinho. Terço liso também, até 150. Faço duas carreiras de remolhadinha. Aquele remolhado por trás. E depois, acabo com um remolhado total. Isso porque a nossa blusinha ou vestidinho está começando do ombro para baixo, para a barra. No modelo feito à mão, começa-se da barra em diante. Aí, pode-se fazer, inclusive, as duas frentes. E ter isso, não precisando fazer separação de ombro. Então, faço duas frentes e depois costuro a parte de ombro. E a parte de ombro, deixando uma distância para a parte da nuca, não muito grande. Eu não preciso fazer ombro costurando exatamente os mesmos pontos aqui. Eu dou uma encolhida nesses pontos feitos na frente e uma esticadinha na parte de trás. Então, eu costuro em ponto atrás. Aqui. Ou em ponto invisível, pelo direito. E deixo uma quantia boa para as costas, de uns três ou quatro gomos desses que nós fizemos a barra no início. E aí, eu tenho o acabamento das costas. Tenho também o acabamento da manga. Depois, eu costuro a lateral até embaixo. E o acabamento da frente é igualmente feito duas carreiras de remalhadinho. Colocamos os pontos na máquina e fazemos duas carreiras desse remalhadinho. É muito útil fazer esse acabamento quando eu não quero fazer uma barra dupla, por exemplo. Que é o meu caso aqui. E aqui está a nossa blusinha ou vestidinho. No nosso caso, aqui é uma blusinha pelo comprimento dela. Então, a palinha, sanfonadinha, me dá o acabamento da parte de cima e das mangas. Formando um decotinho em V. O acabamento aqui nós fizemos duas carreiras de remalhadinho e a última, uma laçada em cinco correntinhas. Eu já mostrei num vídeo como fazer esse acabamento pra colocar esse tipo de botão aqui em acabamento pequeno, em acabamento curto. Fica bem interessante pra fazer esse acabamento. Fica bem interessante pra modelos assim. Mescladinho. Eu fiz aqui pra aproveitamento de linha, porque eu tenho que terminar com aqueles restos de linha que estão pra doação. Mas esse mesmo modelo poderia ser de vários tipos. Eu vi no Pinterest, eu vou deixar na descrição o nome da pessoa. Eu vou pesquisar e colocar o nome da pessoa que me inspirou a fazer esse modelo aqui. O dela era feito em tricô à mão. Eu fiz em tricô à máquina. Vi vários modelinhos com listinha de um lado, uma cor de um lado, outra cor do outro, três cores. Aproveitamento mesmo de linha. E vai bem pouca. Bem pouca linha ou bem pouca lã. Aqui foi feito com frontura. Mas, eu vou fazer um modelo igual a esse, só pra quem não tenha frontura. Pra quem esteja com a máquina apenas. E também é possível fazer uma palinha assim, que se junte, né? Que esse é o charme. Pra quem não tenha frontura, ou pra quem queira fazer o outro modelo também. Certo? Nosso modelinho pra hoje. Bom trabalho. 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 Bom trabalho.